Eu não vou te trair com mulher nenhuma Meu coração é seu, não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu não vou te trair com mulher nenhuma Meu coração é seu, não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu rendi o meu gado, pra casa com você Um tempo a gente acerta as coisas como deve ser Pra que a desconfiança, a nossa relação Eu jurei amor, pra você não vai ter traição Eu te avisei, que você será pra sempre o meu amor Independente do afronto que for Vou do seu lado pra te ajudar Te amar Eu não vou te trair com mulher nenhuma Meu coração é seu, não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu não vou te trair com mulher nenhuma Meu coração é seu, não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu rendi o meu gado, pra casa com você Um tempo a gente acerta as coisas como deve ser Pra que a desconfiança, a nossa relação Eu jurei amor, pra você não vai ter traição Eu te avisei, que você será pra sempre o meu amor Independente do afronto que for Vou do seu lado pra te ajudar Te amar Eu não vou te trair com mulher nenhuma Meu coração é seu, não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu não vou te amar